Residencial do Bosque, São Sebastião, Brasília. Após a construção de Brasília, São Sebastião, que antes era uma agrovila, foi se tornando um núcleo urbano, porém sem nenhum planejamento. E apesar das tentativas de alguns governos, ainda encontramos ali algumas áreas de risco. Aqui o barraco está muito rachado, olha, a fiação é muito velha, as paredes morfadas. Principalmente quando está chovendo, fica aquele cheiro de mofo. O meu filho fica o tempo todo doente. De noite, a gente sai aqui três horas da manhã, se tiver de usar o banheiro, abrir essa porta e ir para fora. E chuva, em qualquer hora. O Jonathan, ele depende de mim para tudo. Ele cai muito aqui. Eu penso em primeiro lugar nele, né? Eu tenho muito medo. Vivem em São Sebastião 100 mil pessoas. E histórias como a que vamos contar aqui já são realidade para outras famílias que também tiveram suas casas reformadas, graças ao programa Melhorias Habitacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, CODAB, que tem base na lei da ATIS. Dona Maria Rita teve a vida transformada. Sua casa foi praticamente reconstruída. O projeto consiste, Dona Maria, na elevação da sua casa. A gente vai deixar com dois quartos. Esse daqui é como ele se encontra agora, com a área de serviço, cozinha. Se Deus quiser, a gente consegue colocar algumas janelas novas. E a gente vai ampliar um pouquinho a sua área de serviço para colocar a cozinha ali. Nossa, a minha casa ficou maravilhosa. Melhor do que o que eu imaginava. Eles aterraram no nível da rua. Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo na minha casa. Não dá nem para acreditar. É maravilhoso o quarto do meu filho. Ele agora tem o quarto dele. Um banheiro grande, adaptado para o Jonathan. Para que nós consigamos dar uma escala para esse tipo de trabalho, nós temos que entender, primeiro, que o déficit habitacional principal é a melhoria habitacional. E não unidades novas. E essa resposta não está sendo dada por nós e pelo governo. A melhoria habitacional traz a segurança de saúde para as famílias. Outras histórias, como a de São Sebastião, podem se tornar reais por meio da assistência técnica em habitação de interesse social. Prefeitos e vereadores, o CAL acredita e quer colaborar na união de esforços da sociedade e do poder público para garantir à população de baixa renda o direito à moradia digna, previsto na lei da Atis. Vamos juntos ser protagonistas de novas histórias? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto